E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com a última parte de Little Nightmares 2 Jogo de aventura, puzzle, meio de terror Para todas as plataformas antigas e atuais Todas não, todas da última geração Hoje a gente finalmente chega no corredor A gente tem visto apenas nos televisores No último episódio a gente derrotou o Magrão Que a gente não conhecia, de qualquer origem dele A gente entrou em uma área meio psicodélica Beleza, nem queria mesmo Uma música O objetivo deste vídeo é concluir o jogo Vou mostrar o final, o primeiro final Ou o único final E salvar 6 Essa sala aqui, infinita Era um... Meio complicado Tem que entrar na porta com música Mesmo que foi a porta que você acabou de sair Tem que seguir a música Toda essa área você tem que seguir a música Não, é aqui Não, é aqui É aqui Será que tem uma outra porta aqui? Está muito bem Está muito bem Passamos o primeiro nível O primeiro é... O primeiro é... Sempre que erra a porta ele volta para o começo Então tem que fazer tudo de novo Meio traumático Que a gente derrubar essa tábua Uma vez está gravando Está gravando Achamos a porta com a música É meio nojentão ali no fundo parece Somos o terceiro nível já Esse é um vídeo mais curto Em comparação aos outros Tirando a parte do final Está aí a caixinha de música Nossa As seis virou um daqueles monstros horríveis Vocês se lembram lá no primeiro episódio Quando a gente resgatou ela do caçador Ela segurava uma caixinha de música Ela está sentada numa marreta Agora o que a gente vai fazer? Pura maldade, né? Ela pode confiar na gente Vou confiar Não vou fazer nada demais não É claro que ela não vai ficar feliz com o que a gente fez Ela é brunta pra caramba Será que ela viu a gente? Olha o quadro Que coisa bizarra As pernas quebradas Os pés de lado Que coisa horrorosa Ela é disparada mais forte dos inimigos Que a gente enfrentou Sabe, eu tenho até vontade de entrar nesses Canais teóricos Deu certo? Foi por pouquíssimo que deu certo Tá Aqui É um pouco mais complicado Aí Tem que ficar iludindo ela Chamando uma porta pra outra E as portas servem de teleporte Às vezes desaparece o machado Tem um bug nesse jogo Às vezes o machado desaparece Aí você tem que sair Da área Depois Voltar Não adianta retornar pro último Checkpoint Que o machado não aparece Uma dica aí De quem encontrou bugs pela frente Tá vendo aquele machado? Eu tenho costume de desaparecer Deu ruim, deu ruim Deu ruim Deu ruim Uh, ela me acertou Tem que ser rápido nessa área Não tem outro remédio Essa é a última Eu acho que é a última Que é mais desafiador Deu ruim Assim, né? A caixinha de música Não tá muito boa, não Mas ela também Não tá muito boa A 6 Tadinha Passou por um trauma Como é que não precisava Eita, tomamos acerto Feito E agora sim a gente acabou Uh, erramos Não Preciso de mais uma pancada Feito Ela voltou ao normal Eu tava sob domínio Daquela coisa ali Caramba, é só alegria, né? Não, não é só alegria, não O caminho tá A minha nossa É É bem nojentão mesmo, hein? Esse monte de olho Credo Nossa, enquanto a 6 tá fácil Pra ela, pra gente tá difícil Corre, guria Passou pelo mais difícil Cadê a saída Vocês vão reparar O nosso caminho já Tá desmoronando Aí Fechou Ué Que bom, hein? É Ela sai e deixa a gente Que legal A gente entrou exclusivamente Pra salvar ela Não Não foi só por isso Mas Também, né? Sinistro Essas crianças Cantando, hein? Beleza A guria acordou aí No meio desta Coisa Orgânica Vamos explorar Vamos explorar, né? É Acho que acabou Não acabou? Olha os olhos Credo Feche Não, é um final bom, né? Ah Passou Bom, vamos ver, né? Agora A gente não faz mais nada Beleza Meio chateadinho, né? O tempo está passando Ele não levanta da cadeira Rapaz Já deve estar adolescente aí, né? Passando a vida toda dele De sentado aí Pouco comprido, né? Pouco bem alto Que legal, hein? Muito bom A gente virou O inimigo Gente, virou O inimigo do jogo Interessante Bem louco, hein? Bem louco Não é um bom final De jeito nenhum, né? Mas É o que se espera Quem jogou primeiro Sabe como é que é A música é muito boa? Para a situação Para a situação É isso aí Aparecer o que é que é Aparece o que é que é o jogo? Apareceu o mouse com certeza jogaremos as DLCs desse jogo igual jogamos do primeiro a gente jogou o jogo inteiro e também as DLCs deixa um comentário pra gente a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo e fica assim, até o próximo vídeo viva a amizade só por curiosidade esse crédito aqui ele rola por mais de 30 minutos ele foi feito assim para que as pessoas que jogam o jogo e concluem ele muito rápido não pedi refunde baita estratégia tá bom, falou pra vocês